Meire Galvão e Mário Campanha, essa dupla maravilhosa! Fala pra ele que o tempo perdido não volta, que eu sim, é uma chave de aço que abre a porta. Fala pra ele que chora abraçando-me a foto, que sou seu desejo, seu medo, seu sonho e seu foco. Mas se arrepende de ter me mandado embora. Basta um toque no céu, se eu ver que é o seu, eu volto. Você me esquece nos bares, mas dormindo me chama. Da boca pra fora me xinga, mas por dentro me ama. Você pra dizer que esqueceu, dá uma de louca. Mas quer minhas mãos mesmo frias, tirando sua roupa. Você me esquece nos bares, mas dormindo me chama. Da boca pra fora me xinga, mas por dentro me ama. Você pra dizer que esqueceu, dá uma de louca. Mas quer minhas mãos mesmo frias, tirando sua roupa. Mas quer minhas mãos mesmo frias, tirando sua roupa. Mas quer minhas mãos mesmo frias, tirando sua roupa. Obrigado.